1 Samuel 16, versículo 7, diz assim Porém o Senhor disse a Samuel Não atentos para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura Porque eu o tenho rejeitado Porque o Senhor não vê como vê o homem Pois o homem vê o que está diante dos olhos Porém o Senhor olha para o coração Temos observado uma preocupação excessiva das pessoas com o corpo Como nunca foi visto antes As academias estão lotadas de pessoas querendo definir o seu corpo Milhares de homens e mulheres fazem caminhadas todos os dias As pessoas estão atrás de dietas e de qualquer outra maneira de ficarem bonitas Por isso investem nos cabelos, nos lábios, nos olhos Não quero dizer que isso seja errado Podemos sim procurar melhorar a nossa aparência e cuidar da nossa saúde Pois a palavra de Deus diz que o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo Somos casa de Deus Mas é importante lembrar que além do corpo Devemos ter a mesma dedicação com o nosso Espírito Segundo a Bíblia, o corpo foi formado do pó E vai voltar a ser pó Mas a nossa alma e o nosso Espírito são eternos Sua juventude vai passar O seu corpo não é eterno, mas sua alma é Quem dera-se essa onda de cuidar bem do corpo Também se estendesse para o Espírito Muitos se esquecem de que Deus está mais interessado com aquilo que se passa no nosso coração Ou seja, não o que aparentamos ser Mas o que somos de verdade Na nossa essência Uma vez Jesus disse que deveríamos limpar primeiro O interior do copo Para que o exterior também ficasse limpo O texto de 1 Samuel diz que o homem vê o que está diante dos olhos E por isso muitas vezes A busca por um corpo perfeito e sarado É para agradar as pessoas Mas e quando eu quero agradar a Deus Porque Deus não vê como homem Deus enxerga o nosso interior As intenções do nosso coração Cuide bem do seu corpo Beba mais água e menos refrigerante Diminua nas gorduras e frituras Faça exercícios físicos Mas dê uma atenção especial também ao seu Espírito Pois a sua alma é eterna E precisa ser nutrida Eu quero orar por você Senhor Deus Me perdoe Porque muitas vezes eu passo os dias Preocupado apenas com o meu corpo E não tenho devido cuidado com o meu Espírito Eu tomo meu café da manhã Faço minhas refeições regularmente Mas não leio a Tua Palavra todos os dias E o meu tempo de oração se resume A apenas um instante Quando eu vou dormir Sei que o Senhor deseja que o meu exterior E o meu interior estejam bem Que eu possa ter um coração sarado Uma mente sarada Pois a Tua Palavra diz que o coração alegre Deixa o meu rosto formoso Que eu me dedique não somente A minha aparência exterior Mas que eu também possa ser reconhecido Por um Espírito reto E por uma atitude íntegra Diante de toda situação Pela qual eu passar Eu oro em nome de Jesus Amém Deus te abençoe Eu sou Edivaldo Oliveira E esse foi mais um Minuto com Deus